Rafaim, Equipa Avançada do Rússia Vaticano, a lá em suspensão, bafate em Sirenebê, mas Papa Cebá, Arcebispo Metropolita Dili, Dom Verzílio Cardeal do Carmo da Silva Estebê, afirma Equipa Avançada do Rússia Vaticano aprecia o governo Timor-Leste em preparação para a visita ao líder máximo da Igreja Católica, Mãe Timor-Leste. O primeiro cardeal Timor-Leste informa o assunto, né? Rafaim Amuto, com a Equipa Avançada do Sirene, Rússia Vaticano, marca a presença e a reunião com o seu ministro Terça, né? Rafaim Amuto, com o seu ministro Terça, a terceira visita na delegação, mas lá a preparação para a visita ao Papa Nenian, ele apresenta o bote-rote-rote-rote-rote-rote, a companhia. E se ela for, ele aprecia o bote-rote-rote-rote, o esforço de rote-rote-rote-rote-rote, no da nação, no da povo, parte do governo, o apoio máximo de rote-rote-rote-rote, o serviço a muito guita, e a ser organizado por Timor, mas o governo se fez entender. Então, se ela aprecia te pedes, porque a ser organizado por Timor. Então, se ela aprecia te pedes, que ela usou o bote-rote-rote-rote, o almosto de rote-rote-rote, mas, durante ela, se ela observa o bote-rote-rote-rote, então, se ela sugere ato rote-rote-rote-rote-rote. Então, se ela usou o bote-rote-rote-rote-rote, e não é o sugestão de melhorar. Mas o que é que você não tem? É questão de protocolo, de segurança, de boa truma. É isso que você não tem. Se você não tem, é problema. Em geral, você aprecia, preparativo, você não tem o governo, a muita igreja local, e não tem o governo durante isso. Então, você não tem o que você aprecia. Tu ira-zenda, visita pastoral no Estado, não tem a Comissão e a Cata. Durante a visita ao Papa Francisco, nianinha Timor-Leste, foi lá o encontro ao Presidente da República, Encontro os Aventures Sira e a Centro Convenção Dili. Alá encontro o padre no Madre Sira e a Catedral Dili. Se visita a Madre Alma no Orfonato Sira e a Praia dos Croqueiros Dili. Preside a celebração Santa Missa e a Tacitolo. No encontro moço a entidade relevante Balon e a Nucentura. Líder máximo Igreja Católica Né, Setô e Timor-Leste. E a Laurencia Fula em Setembro. E a Toco Rua Luminuto Sanulo. Nosso Filho e a Lauren Sanulo Resenida Fula em Setembro. E a Toco Sanulo Resenida Horas Local. E a Toco Sanulo Resenida Fula.